Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, quais são os objetivos dessa aula? Revisar o conceito da lei de Proust, compreender a relação estequiométrica existente no descarte de resíduos sólidos e praticar o conhecimento com questionamentos e atividade. E as perguntas da aula? O que é a proporção e como ocorre o descarte de resíduos sólidos na sua casa? Então, você lembra o que é proporção? Então, vamos ver aqui. A proporção pode ser definida como sendo a igualdade entre duas razões provenientes das metidas extraídas de grandeza, ou seja, a proporção de igualdade entre razões. Mas será que a proporção está relacionada a alguma lei que, por sua vez, influencia a estequiometria? Então, sim, a proporção está relacionada com duas leis ponderais, as quais são fundamentais para a compreensão dos cálculos estequiométricos. Agora, nós vamos recordar dessas leis. Então, a primeira lei é a lei das proporções constantes, ou lei de Proust. Então, no ano de 1806, o cientista Joseph Louis Proust enunciou a lei que serviu de base para o atomismo, conhecida como lei das proporções constantes, ou lei das proporções definidas, que informa o seguinte, os produtos de uma reação são dotados de uma relação proporcional de massa com os reagentes. E aqui está uma imagem do Proust. Então, o que ele quer dizer com isso? Uma relação da massa com os reagentes. Por exemplo, os elementos que compõem a água são o oxigênio e o hidrogênio. E Proust verificou que nessa reação de formação da água, o hidrogênio sempre reagia com o oxigênio, e uma proporção constante definida, que era 1 para 8, respectivamente. Vamos ver como é que isso ocorre aqui na tabela. Então, a gente tem uma proporção de 1 para 8. Então, 0,5 grama de hidrogênio, 4 gramas de oxigênio, dividindo um valor pelo outro, a proporção dá 1 para 8. 1 grama, 8 gramas, 1 para 8. 2 gramas, 16 gramas, 1 para 8. Ou seja, qualquer coisa que eu coloque a mais, por exemplo, se eu colocar aqui 2,5 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio, aquela 0,5 que eu coloquei a mais, não vai participar da reação. Ela está fora da proporção, não está na proporção de 1 para 8. Uma parte de hidrogênio para 8 partes de oxigênio. Observe que não importa a quantidade de massa dos elementos usados, a proporção sempre será a mesma. E Proust observou que isso não ocorria somente com a água, mas com todas as outras substâncias. Então, essa é a relação, né? Você tem um padrão ali, o quanto você deve trabalhar para formar essas substâncias. E aí eu posso estar colocando aqui toneladas, xícaras, quilos, gramas, microgramas, nanogramas, mas eu tenho que respeitar sempre a proporção de 1 para 8. Se estiver fora desse padrão, aquela quantidade que foi colocada a mais, não vai reagir. O que faltou também não vai reagir. Vamos para a atividade 1 agora? Olha só. Sabendo-se que 28 gramas de nitrogênio reage completamente com 6 gramas de hidrogênio, formando amônia, qual será a massa em gramas da amônia formada quando 140 gramas de nitrogênio reagir com o hidrogênio suficiente para completar a reação? Agora é com vocês. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício quer saber qual será a massa em gramas de amônia formada quando 140 gramas de nitrogênio reagirem com o hidrogênio suficiente para completar a reação. Ele diz que 28 gramas de nitrogênio reagem completamente com 6 de hidrogênio. Então, utilizando a lei de Lavoisier, que é aquela lei que fala para a gente que tudo que eu tenho em massa dos reagentes deve estar lá na massa dos produtos, ou seja, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, sabemos que a massa dos produtos é igual à soma das massas dos reagentes. Assim a gente tem, né? Nitrogênio mais hidrogênio formando amônia. 28 mais 6 vai formar quanto de amônia? Nesse caso, 34. Agora, utilizando a lei de Proust, que nos diz que a proporção das massas dos reagentes e dos produtos deve ser mantida constante, assim, se a massa do nitrogênio passou de 28 para 140 gramas, quer dizer que ela aumentou 5 vezes. Por isso, as outras massas também terão que aumentar 5 vezes, né? Então, 140, 30, 160, 170. Ou seja, se eu tenho um aumento de 5 para um dos reagentes, para manter a proporção, eu preciso aumentar em 5 vezes os outros valores também. Nesse caso, 170 gramas de amônia vão ser formadas. Agora, vamos para a atividade 2? Duas amostras de carbono puro de massa 1 grama e 9 gramas foram completamente queimadas ao ar. O único produto formado nos dois casos, o dióxido de carbono gasoso, foi totalmente recolhido e as massas obtidas foram 3,66 gramas e 32,94 gramas, respectivamente. Utilizando esses dados, né? Demonstre que nos dois casos, a lei de Proust é obedecida. Agora é com vocês. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto